Detox Produções, o número 1 da NETE Todos os seguidores do canal Detox Produções, sejam todos bem-vindos, hoje me encontro no Rangel e vamos ter uma conversa com o autor de um sucesso, vamos dizer já um sucesso internacional porque as músicas que tocam aqui também tocam fora O Homem de Cipendura, Min Min do Borel Meu nome é Candé e Júnior, somos a número 1 da NETE Min, está calmo? Está calmo, saúde boa, né? Tudo boa Eu vou, a senhora aqui mais a cadeira Olha, para quem não conhece o Min Min, porque o nosso canal tem muita audiência aí fora que a pessoa que está a se perguntar, quem é o Min Min? Então faça uma apresentação Da Maisson Da Maisson Da Maisson O dono do IT se pendura, sucesso de Angola, hino de Angola E tem muitos sucessos que vamos já falar aqui E graças a Deus, Deus abençoe Estamos aqui a comandar com o Se Pendura Atrás, sucesso garantido Esta música foi gravada já há muito tempo Será que você esperou um tempo para divulgar a mesma? Não, nós começamos com Toque e o Toque já foi no princípio do ano que estávamos naquela fase de estar fechados em casa com a pandemia E depois lançamos, depois de Toque lançamos a ideia de vir com o Se Pendura, que é a música Porque o pessoal só deveu ver o vídeo a rolar nas plataformas digitais, os famosos e tudo E depois de ter aquela correspondência com o povo Nós decidimos fazer a música Se Pendura, que veio a ideia do Kuka Mentes, de Aitaba Mentes, de Aitaba Mentes e o Muchacho Então primeiro começou a rolar a dança? Era a sua dança, que era um vídeo que estava no aniversário do Primo Sussu e aí fazemos a música, fazemos a música rápido Isso já é um sucesso antes de sair a música, mas já falaram que era sucesso e criamos essa ideia de fazer o Se Pendura E quem teve a ideia da dança? Você mesmo? A dança veio mesmo através de mim, porque quando eu dançava, todas as festas eu não ia, pegava, depois chegava e pegava Se Pendura, ia, mas depois temos que inverter a cena para fazer a música, o Se Pendura Ela foi divulgada o ano passado, não é? Exato, não, foi divulgada esse ano, no princípio, foi no mês de março Quer dizer, estávamos em casa, cumpriu o confinamento pendurado Criando já ideias, puindo, puindo Mas ela foi divulgada esse ano, mas foi gravada já há muito tempo? Não, foi tudo criado esse ano, no princípio, e em fevereiro estávamos já com os vídeos nas redes sociais Depois, depois de passar o mês de fevereiro, entramos já em ação no estúdio, contávamos a Mixi, Kuka Mixi Aqui é a dupla massa, a Dixi E o muchach, entramos em estúdio, pegamos, falamos, vamos fazer Peguei, dei um toque no Marcos e o Robben O Robben também nesse dia tinha uma preguiça, mas depois viu, não Gostei do toque, gostei do coro que você quer aqui Não vamos pensar duas vezes, vamos, vou participar da tua música Ele entrou a ação comigo E porquê que de muitos músicos que existem no Rangel e não só, a escolha foi Marcos Robben? Porque naquela aí eu fiquei sentado, outros davam a escolher o King de Fevereiro Outros davam a escolher o Neuru Outros davam a escolher os que, de boa ideia, de boa gente Porque antes de eu fazer uma coisa, eu gosto de pedir ideias Mas eu beguei, não, aí tem que dizer o Marcos Robben Porque aí vai acertar no... No tom de voz, né? E o beat mesmo era pra mim Porque do meu lado, o beat mesmo são os meus gostos E naquela, ficamos também conscientes que o Robben vai fazer uma boa coisa E chegou a fazer mesmo E aí gostei mesmo muito da participação do Marcos Robben nessa parte Mas não tentaste ainda em um outro cantor? A primeira escolha foi mesmo só o Marcos Robben? Não, eu falei, vou fazer sózinho Mas depois o... 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 O que o Camino falou, não? Não Ui Faz com o King ou Robben Mas sozinho também vai bater No Marcos Robben? Não Já pensei, vai ser mesmo o Marcos Robben Aí vai acertar E aí Tudo na hermandade? Naquela, boa Não rolou cachê? Não rolou, não é uma lenda Por isso, somos todos irmãos aqui Quem me fatigar, também vou fatigar E a uma mão lava a outra Então a escolha do produtor também foi o mesmo, não é? A música foi gravada no Taba Mix. É, porque logo que chegamos no Taba Mix no público, batemos na porta dele. Falamos, meu irmão, assim, até ele explicar, ele berrou. Então, algo para fazer contigo, eu falei, qual? Daquele toque que o vídeo está rolando, boi, boi, do famoso, eu estava postando esses Black Spiegel, entre outros. E aí, Juma, falei, não, também lembro mesmo que essa ideia aqui de te falar para não gravar essa música hoje, tem que ser mesmo hoje. Porque o vídeo está bombando muito na rede mesmo, está bombando. Consegues notar o sucesso que a vossa música fez, ou que a tua música fez? Não, para ser sincero, Deus abençoou. E como muitos já sabem, eu já estava confiado, logo que eu fazia a música. Isso vai bombar, e bombou mesmo, está a ser sucesso. Agradeço já ao Gil Marovemba, ao Black Spiegel, Johnny Bell. E é muito... A gente tem na garra, na dança, né? Não, são muitas figuras mesmo que estão fazendo, sentir a minha música. E eu peço muito obrigado. O Detox nunca se pendurou? É, ele foi já o primeiro, logo o sol saiu, o blog mais irritante, mandou já o blog, aí não viu, eu falei, ele me mandou, puto, está aí de parabéns, puto, você merece. Eu falei muito obrigado, meu papo Iti Rodrigues. Agora já não ficas em casa? É, não estou a descansar, estou tipo só, de ontem para hoje em casa. Daqui a pouco vou saltar já. Muitas atividades? A cidade só quer você. Mesmo com essa pandemia, estamos a fazer mesmo, de atividades. Muitos privadãos? Privadão que não faltam, e não tem como. A polícia pode bater, mas não vão dar conta. Já uma vez tiraram em palco? Não, já, várias vezes. Você atuava, aparece a polícia? Aparece, o banco, o cachê já tinha entrado, se não podia complicar. Acontece várias vezes. Várias vezes. Dizem que quando entras no teu Facebook, é só para responder mensagens de atividade. É mesmo, só, não estou a ter tempo, e muita gente está pensando que estou a ser ignorante, eu penso, as sinceras, desculpas, as pessoas que me fazem um pedido. Aceitar, eu posso aceitar, mas não estou a ter tempo mesmo, porque eu só tenho que responder o meu trabalho. e até das amigas e dos amigos, nunca deu tempo, eles já sabem, solução é pegarem, ligarem no meu número oficial. Por isso que eu respondo só o mesmo, é atividade. Mesmo na página, como a minha conta oficial, estão sempre a invadir para mandar o número, a chatice das atividades. Já pensaste em desistir da música? Não, de momento não tenho nenhum plano de sair desse mundo da música, porque eu, quando comecei a fazer a primeira música, que eu chamo o Mini Mini, foi o Minimini, foi o Tabamense quem gravou, eu falei, não, vou fazer só uma música com o meu nome. E logo comandei, tinha uma maratona aqui, onde nós estamos, e depois de duas semanas, a música se esparou, de um momento para o outro, depois, falei, não, vou fazer mais um, num benga. Já fiz o Tomas Cerelaque, xé, para pastear, fiz o Cerelaque, bateu. Falei, não vou fazer mais, um patacolô na minha negra, que até agora bate em todas as bandas. Patacolô na minha negra, é parte. Fizemos. Fiz o pra cá, tem pra cá, tá, tá, uai. Aí só me deu motivação de continuando, já. Agora, olha, é uma curiosidade também, e isso também vem por minha parte. Eu sou o Candeia Júnior, surge pessoas que vêm a perguntar por que Candeia Júnior. Explica aí ao pessoal, por que Mini Mini de Borel? O Mini Mini de Borel veio pela, o Mini Mini, era só Mini Mini. O Mini Mini é alguém muito extrovertido, e o nome vem através do dinheiro, eu pegava a bolha de nota aí de mil, mil, e eu ficava na cantina do meu avô, pegava a bolha de nota aí de mil, mil, então tem alguém, tem um cambameu, e o Loban, o Manujão, rala pra ele, ele diz, ui, pô, Sancho, Mini Mini, nós estamos fracos, vai ter que me dar Mini, vai ter que tirar na loja, falei, tá, depois nós estamos naquela, dia seguinte voltou, a chamada de novo mesmo, Mini Mini, porra, não valeu, não, Mini Mini, ficou, e aqui tudo pega, até nome pega rápido, e aí pegou Mini 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 Mini, depois abrevei, meti Mini Mini Carrega, através do, do, de fazer aqueles, slogan da imunsa, Mini Mini Carrega, cortamos, sabendo que eu gosto muito de artistas, à vontade, com energia em palco, não sou muito fã do membro do Boré, o Brasmeiro, e aí então bebei, não, da forma como eu entro em palco, com aquela imensa, aquela imensa, alegria, com a energia, aquela imensa loucura, bonita em palco, como é um tipo, e a performance de um músico, ok, e aí eu falei, não, nessas novas músicas que eu vou fazer, vou meter Mini 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 do Boréu, porque eu tenho, atitude do negro do Boréu, porque eu sigo muito ele já, isso vem já há anos, já, já vende os 14 anos, você acompanha ele, acompanhando ele, então este nome, só foi, só entrou em vigor este ano, entrou, Boréu, Boréu, entrou, há dois anos atrás, não é, e aí, dois anos atrás, entrou dois anos atrás, e a Mini Mini do Boréu, dois anos atrás, como é que ia ser artista, aqui no Rangel? Para quem é do Rangel, não sou, ser um artista no Rangel, é bom, quando você mostra o teu trabalho, para o povo do Rangel, e o povo do Rangel, vai te ajudando, vai vendo que o teu trabalho é bom, vai, espalhando contra as bandas, e eu fico muito feliz, Rangel mesmo é banda, Rangel é a primeira banda, o primeiro distrito aqui, em Luanda, em Angola, é um distrito mesmo, que corresponde bem, com o pessoal, e eu fico muito orgulhoso, com o pessoal do Rangel, muito obrigado, será que há união entre os artistas, aqui do Rangel, ouviram a música, se pendura a tocar, não criou ciúme entre os artistas? Não, nesse momento, eu tenho mais, é mal olhar, até com os que estão batendo, os que estão batendo, para eles incomodar, em palco, e a que estão batendo, em palco, para eles incomodar, na Mini Mini, com quem, só dizer que tem que estar batendo, você chega, você chega no evento, encontra lá, por exemplo, o Gilberto, Gilberto vai subir primeiro, depois você sobe, você estraga tudo. Tiro já vida, deixa uma ideia, uma ideia, que eu já queria te explicar, tipo o que, eu acho, chegando no evento, encontro já não, meteram o índio cartaz, eu não me meteram, mas quando eu chegar, a tirar a vida, só pelos conhecimentos, as saídas que nós temos, não vai ter mais uma atuação, do Mini Mini do Borreiro, quando eu entro em palco, eu tiro vida, porque eu sou muito vizinho, e eu sei fazer, atividade, então, com quem, diz, o que já tem, mas não me quer, vai me incomodar, tem pessoas que eram minhas, e até agora, são onde eles batem, pararam de me complementar, porque sabem, que eu estou a fazer também, o melhor, estás a matar a vida, para tirar a vida mesmo, então, este sucesso fez, com que muita gente, deixasse de falar contigo, e aconteceu, porque, até tem que deixar, de falar comigo, sabendo que eu estou a bater, e estou a ser ignorante, tipo os outros, que estão a bater, mas eu não sou disso, porque eu conheço, um pouco, bem, do mundo da fama, porque eu convivo, com pessoas, que até agora estão a bater, pessoas que já foram famosos, tem mulher de gente, não vou citar só o nome, então não tem porquê, eu me comportar, assim, estou a bater, tenho que continuar, humilde, com os povos, porque a humildade, com o povo do Rio, não só aqui em Angola, é que te zona completo, é só saber, se limitar, de certas coisas, a humildade, nunca pode te faltar, nunca, a tua amizade com o Marcos, para sempre? Não, com o Marcos, está tranquilo, está legal, e apesar que ele tem, um trabalho dele, particular, e eu tenho o meu, trabalho também, a solo, e não estragou nada, tem uma amizade boa, com o Marcos, é um pilha, incentiva a boé, mas, nada estraga, o que está bom, só estragar, é porque se comportou mal, se ele estraga, é porque também se comportou mal. Já foste uma vez, atuar, é uma banda que você, nunca pensou em chegar lá, em chegar lá e me receberam, da forma que, tinha que, com o povo, ficar surpreendido, fiquei mesmo emocionado, dei um país nosso grande, pedi muito obrigado, nesse dia, isso foi mesmo, também recente, ok, foi recente, eu e Malange, quando falaram, já tem o dono, do Se Pendura, em palco, barulho mesmo, já estavam se pendurando, olha, ai, onças, assanhados, e como temos essa pandemia, que está aqui a nos fatigar, acho que tem muitas bandas, que eu sempre quero ir, e não sei como é que vai ser, ok, não sei como é que vai corresponder, o povo, mas eu já sei que, vai ser muito positivo, através do people, e o people, que manda mensagem, do Benguela, do Ambo, da Latam, do Namib, também, e são as pessoas, que estão sempre a esperar, estão a esperar mesmo tanto, querem ver lá, o mini, mini do Boreu, o dono do Se Pendura, e eu não sei como é que vai ser, o povo comigo. Dizem que os artistas, aqui no Rangel, são muito unidos, né, particularmente, os DJs, achas, achas também, que hoje o Se Pendura, toca, foi graças aos DJs, daqui do Rangel? Para ser sincero, hoje, se essa música, toca em Angola inteira, é graças, a todos, a todos os DJs, do Rangel, falando primeiramente, do DJ Kukaminti, depois vem, outros elementos, dos Papões, DJ Tabaminti, DJ Guiti, muchacho, Chobar, DJ Kennedy, Rei Juliano, e a Sambué, Sambué, só não falei, desculpa, mas Sambué, todos os Papões, é que deram, a primeira garra, do Se Pendura, eu fiz um, dois posters, para eles, muito obrigado, os Papões, por meterem, a minha música, onde hoje está, e a, hoje em dia, se falar de união, aqui no Rangel, o DJ tem mais, que os próprios, músicos, obrigado, que os próprios músicos, é muita união, que tem mesmo, muita união, e eu agradeço, a todos, todos os DJs do Ranchel, não só, contando com, nos doutras bandas, porque, se os DJs daqui, meterem, as músicas, que estão batendo, ou não, estão batendo, mas eles tocou, vão querer, fazendo com que batem, outros DJs, também vão ficar atentos, porque os DJs daqui, hoje em dia, são mesmo DJs, tipo, tem mais conhecimento, das músicas, que estão batendo, e eles mandam, também, nos doutras bandas, e eu agradeço, muito, a todos os DJs, não sou do Rangel, Angola inteira, Luanda inteira, e eu, sabias que esta música, está em todos os mixes, aí, quando, isso, isso até, essa pergunta, essa pergunta, me fizeram de, em mini, eu vejo, que eu em mente, em boa de mente, eu vejo, a minha música, desculpa, eu vejo, eu vejo, a tua música, que eu parto a coluna, ou se pendura, em boa de mente, será que você, também veja isso, oh Valê, meu irmão, se for falando, de vendo em mente, é muito em mente, que eu vi, mesmo, muito, 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 agora, não sei da forma, que estás a exagerar, falar que já viste, mais de 30 e tal, sou de 2021, né, que tá, mulher, e eu, e eu, falei, não sei, não sei, olha, uma, uma mensagem, já se narrou da final, uma mensagem, para os admiradores, do teu, do teu trabalho, para toda, para toda a gente, para todos os admiradores, do meu trabalho, que gostam do mini, mini do Borel, de coração, e falando, muito obrigado, e gosto das mensagens, que mandam para mim, no meu Insta, no meu Facebook, na minha rede, que é o WhatsApp também, peço muito obrigado, aquelas mensagens, que me mandam de motivação, que continuem assim, porque comigo, não vão se arrepender, em breve, vão gostar, do som que vão mandar, não vou citar só o nome, porque vão gostar mesmo, ou só um prodígio, tipo o próprio prodígio, e eu peço muito obrigado, a todos meus seguidores, toda a gente, que está sempre apreciando, e mais velho, da banda, que até também, se pendura em todos os campos, agradeço, os papões, grande grupo, os rosqueiros, os rosqueiros, os rosqueiros, e o bacardi, que me dá sempre aquela gaga, nas redes, a bolsa de Solena Gomes, o Zinaldo, o primo Sussu, e a... Rangel completo. Deixa então, já contactos para a Sussu. O contacto, acho que eu vou deixar, é só um que está, sempre ativo, no cachorro de estar ativo, é o 937-64-90-16, vou repetir, 937-64-90-16. Rede social, Mini Mini do Borel, que é o Instagram, Facebook, Mini Mini, página, Mini Mini, carrega, Mini Mini do Borel. As músicas estão no canal, Detox Produções, e em outras plataformas também? É o canal, primeiramente, deixa já graça o Detox, porque todas as músicas, quando saem em primeira mão, tem que passar lá, no papapapá bem grande, Detox Produções, e ó, e agradecendo todos os canais, que tem sempre, adora, adora, tu joguem, mas o blog da Novidade, estou contigo, obrigado sempre, por apoiar o meu sucesso, e estar atento com a minha música, todas as plataformas digitais, encontras da música, se penduram, todas as plataformas digitais, todas, 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 todas as mixes, todas as mixes, então, piores, do que o que a mix, está para mixe, diga e black, todas as festas, toca, aquele é o ino de Angola, não vai parar de bater agora, enquanto não parar de bater, não vou mandar outra música, mas, mas, está a trazer também muito dinheiro, é, essa parte é no off, é no off, essa parte é no off, é no off, é no off, é no off, foi assim a nossa conversa, com o Minimin, do Borel, do Nunecandeia e Junior, Fiquem ligados a todas as nossas programações, porque somos a número 1 da Nete, tudo o que passa aqui, vira sucesso, Detox Produções,